Como você imagina a sua loja daqui a 5 anos? Eu imagino ela muito grande, com todas vocês dentro dela, vendendo muito num espaço bem bonito, porque eu já quero ter aberto um espaço físico e dependendo apenas dela pra sobreviver, porque sempre foi um sonho. Última coisa, gente, que eu quero falar pra vocês é, não desistam dos seus sonhos. Mesmo que ninguém apoie o sonho de vocês, uma hora vai ter alguém que vai dar a manga e falar Vamos, eu te ajudo. A minha demorou? Demorou, mas eu acho que foi no tempo certo. Sou muito feliz com ela, muito feliz mesmo, então não desistam dos seus sonhos. Eu sei que é clichê, mas tudo que for pra ser seu será independente do jeito, da forma, da onde, com quem, quando, onde. Tudo, tudo, tudo já tem o seu tempo escrito, já tem data de validade, data de vencimento. Então, não se apressem, estejam sempre no tempo de vocês e façam sempre com o coração. Nunca pensem só na grana, porque a grana é consequência de um trabalho bem feito. Hi, babes! Eu nomei as minhas cores, tá começando mais um vídeo do meu canal e esse, com certeza, gente, é o vídeo mais especial da minha vida. Eu queria começar ele já agradecendo e dizendo que eu não sei se eu vou segurar o choro, mas é o vídeo mais especial da minha vida e, provavelmente, o mais especial da minha carreira inteira como lojista, trabalhando com moda, vestindo vocês. Com certeza, eu acho que esse é o vídeo mais importante de toda a minha carreira real. Nesse vídeo, eu vou contar sobre algo que vem acontecendo na minha vida. que eu guardei comigo, né, pra não contar pra vocês, porque... Do mesmo jeito que tem muita gente que torce pela gente, também tem muita gente que só assiste pra visibilitar e, enfim, mandar energia negativa, então eu preferi esperar dar tudo certo. E se vocês estão assistindo esse vídeo, quer dizer que deu tudo certo. E agora eu vou contar pra vocês toda a minha experiência e todo esse sonho. De maneira resumida, eu vou tentar não falar tanto. Então, bora pro vídeo! Bom, gente, então um breve resumo aí da minha vida. Dia 7 de fevereiro de 2019, eu lancei a minha marca, minha loja virtual, que é o ZiasCourse no Instagram. Que no começo eu tava com muito medo, eu não sabia onde ia dar, eu não sabia se ia dar certo. E eu só fui, como sempre na minha vida, eu só fui. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de nada. Na verdade, quando o assunto é grana, investir e começar de novo, recomeçar, eu não ligo. Então, eu sempre fui muito aberta, assim, e eu sempre consegui lidar sozinha. Tudo que eu fiz na loja foi sozinha, vocês já sabem. Tem que procurar fornecedor, comprar, investir, vender e correio, caixa, tudo, tudo sou eu. Meu primeiro ano de loja foi um sucesso como loja virtual, só que eu atendia por direct, aquela bagunça e tal. E aí, no começo desse ano, eu resolvi abrir um site, né, que facilitou mil vezes na minha vida. Eu sempre falo que a melhor, melhor, melhor escolha que vocês podem fazer, se vocês têm uma loja virtual, é abrir um site. Porque vocês fazem vendas, assim, até dormindo, sem brincadeira. Então, é muito importante. E o site que eu uso também é R$59,90 por mês. Então, assim, pra mim, compensou muito. Enfim, não é sobre isso. E esse ano, né, no comecinho do ano, então, eu abri o site, começou a dar tudo muito certo. Antes eu fazia de 15 a 30 vendas, assim, por mês. E hoje, é exatamente hoje, ontem eu entreguei 32 caixas no correio. E hoje já fiz mais 10 vendas. E no começo do mês, eu já tinha feito 15, então, totalizam aí mais de 60 vendas. E eu não podia estar mais feliz. Acho que o meu público da loja também começou a me entender. E eu comecei a entender, mais ou menos, como eles funcionam, como as minhas clientes funcionam, como elas gostam, enfim. E aí, agora, né, a gente tá nessa pandemia, nessa quarentena. E o meu pai trabalha com carros, então, ele compra e vende carros. O carro lá, que eu mostrei o tour pra vocês aí, ele era meu. Meu pai me deu de presente de 18 anos. Só que ele achou um comprador e simplesmente vendeu. Porque pro meu pai é assim, né? Pro meu pai, carro é de compra e venda mesmo. Pra mim, eu senti muito, porque foi meu primeiro carro. Eu lembro de toda a surpresa, mas... Enfim, vendemos o carro. E como o carro era meu, a grana ficou comigo. E eu falei pro meu pai, pai, você não quer usar esse dinheiro aí pra você comprar os carros? E aí, se um dia eu inventar alguma coisa que eu quero fazer, eu pego de volta e tal. E aí, ele falou, não, Enfim, guarda esse dinheiro aí que a coisa vai aparecer. O que for pra você fazer com ele, vai aparecer. Pelo dia, eu sentei, a gente sempre janta juntos. Eu sentei e falei pra ele, pai, em vez de gastar 40 mil reais de faculdade, porque era isso que eu ia gastar mais ou menos nos quatro anos de design de moda que eu ia fazer. E eu pensei, por que não abrir uma loja física? E aí, ele falou que é legal, que ele prefere também que eu invista o meu dinheiro numa coisa que me dê retorno de vez, assim, né? Não... Tipo, a faculdade é uma coisa muito boa também, eu entendo muito isso. Mas a faculdade, a gente tem que entender também que a gente investe uma grana que a gente só vai pegar de volta quando a gente começar a trabalhar lá depois de terminar de fazer a faculdade, né? É mais complicado, assim. E na minha história, eu já comecei ganhando dinheiro com a moda antes de fazer faculdade. Eu vendo, né? Eu compro, eu conheço. Então, já é uma coisa, assim, que eu sei mais ou menos. A moda, o design de moda, ele é mais, né, o resumo, assim... Você estudar a moda mesmo, a história da moda, sustentabilidade, essas coisas, assim, a gente estuda, né? Fazer os looks e tal, que é um sonho meu também, mas mais pra frente. E aí, ele falou assim, Yasmin, agora o dinheiro você tem, né? Aí, só basta você saber o que você vai querer da sua vida. Porque, assim, eu gostei muito de fazer faculdade. Eu fiz quatro dias de faculdade de design de moda esse ano, só que aí a pandemia entrou. Eu amei, foi super incrível. Faculdade é excepcional também. Gente, dá muita grana. E não é uma coisa barata, não. Eu era lá no Morumbi, eu moro no ABC, então, assim, mais duas horas de van. E como eu tinha grana do carro, eu já sei vender. Eu tenho meus clientes, meu público. Porque eu falei, cara, eu acho que chegou a hora de eu abrir uma Lousias Force física. E as coisas começaram a acontecer, gente. Eu moro no centro do ABC de Santo André. E eu conheço bastante o centro aqui, porque eu também sempre venho com a minha cunhada, com a minha mãe. Eu sempre vinha, eu adoro esse centro Oliveira Lima, né? Que é famosa. Eu comecei a pesquisar, né? Eu falei, ah, eu vou pesquisar uns lugares aí pra alugar. Mas se for, foi, né? Porque eu também não posso pagar muito por mês, porque eu não sei como que a loja física vai ser. Porque virtualmente eu vendo legal. Eu consigo, sim, manter minha loja virtual topíssima, aberta. Só que a loja física, ela tem todos os gastos, né? O aluguel, aí tem conta de luz, conta de água, internet, funcionário. Várias coisinhas assim que eu não tenho esse gasto hoje, né? Porque eu trabalho de dentro da minha casa, vocês estão vendo aqui o showroom, que é onde eu trabalho. Aí eu comecei a pesquisar, e aí aqui no centro de Santo André tinha três pra alugar, um do lado do outro. Eu fui visitar os três. E na ida, eu fui a pé, né? Porque eu moro do lado. Eu passei por um lugar alugando que a gente nem tinha ligado, nunca nem tinha. Eu já tinha visto, mas eu tinha certeza que tava aberto. Tipo, não era um negócio que tava pra alugar, era um comércio aberto. E aí eu passei, eu vi o papel de aluga e fui reto, fui lá ver os dois que a gente tinha pedido pra ir da mesma imobiliária. Cheguei no primeiro, lotado de barata no chão. Do mesmo jeito que eu entrei na loja, eu saí porque eu não tava aguentando. Eu, sério, eu fiquei o dia inteiro arrepiada, assim. Tinha no mínimo umas 200 baratas mortas no chão. Aquilo já me fez perder, assim, a graça, sabe? Aí eu peguei e saí, falei, tá, não senti ainda. E é um colado com o outro esse, que os dois que eu fui ver naquele dia. Entrei no outro, um pouquinho melhor, sem tanta barata assim. Tinha umas, mas menos. E aí eu falei, ah, gostei bastante desse. Tinha 34 metros, o valor era legal e tal. Beleza, passou. Aí eu falei pro meu pai, pai, já que a gente tá aqui, vamos ligar, né? Pra esse que ele conhece a mulher da imobiliária e tal, que eu tinha passado, que era maior. E colado com um shopping aqui que tem no centro. Então, assim, perfeito. E aí o meu pai ligou. Tava mais ou menos o mesmo valor daqueles lá, só que era de 41 metros. E os outros lá que eu vi eram de 34, então era muito maior. E eu peguei e falei, pai, marca uma visita. Porque é maior e a gente consegue... É um preço que eles falaram que era negociável. E aí ele marcou a visita pro mesmo dia, 5 horas da tarde. E aí eu fui visitar. E na hora que eu entrei dentro, sabe como você sente, assim, que é o seu lugar, que você encontrou e que... É muito inexplicável, assim, gente, a sensação. Eu não tenho nem palavras. E aí eu liguei pro meu pai, eu mostrei por vídeo, né? Falei, porque ele não podia sair da loja naquela hora. E eu mostrei pra ele, falei, pai, olha esse. É muito maior, não tinha... Juro, gente, se tinha duas baratas no chão, era muito. E aí eu falei, pai, olha esse, é muito maior, é muito mais bonito. A moça fez um preço legal pra gente. E aí eu falei, véi, é agora ou nunca também. Sabe aquela palavra quando você liga aquele botão? Você tem que jogar tudo pro ar e falar assim, vamos tentar? Eu apertei aquele botão e falei, pai, se você falar que eu consigo... Porque eu acredito muito em mim, mas eu também preciso de alguém que acredite, sabe? Aí eu falei, pai, se você falar que eu consigo, esse espaço vai ser meu e vai virar minha loja física. E... Ai, gente, eu tô muito feliz. E aí eu comecei a correr atrás da papelada e a gente conseguiu abaixar o preço ainda. Ficou mais barato do que aqueles que a gente tinha visto que era maior, quer dizer, que era menor. E aí a gente conseguiu mais barato. E assim, gente, deu tudo muito certo. Eu precisava de um fiador, né? E eu consegui o meu irmão, que também aceitou na hora. E assim, gente, as coisas começaram a acontecer, assim, muito rápido. E aí, no mesmo dia que eu falei, nossa, eu quero alugar esse lugar. Ai, gente, desculpa chorar, tá? Que eu tô muito feliz. Eu falei pro meu pai, nossa, pai, eu tô sentindo que eu vou conseguir uma arquiteta na parceria, né? Porque quando a gente é influenciadora, a gente troca, né? O serviço pela divulgação. E eu mandei mensagem pra uma arquiteta, que foi a Isa Toledo. Vou deixar a roupa dela aqui, gente. Vocês mandem um coraçãozinho na última foto dela do Insta, tá? Por favor. E eu chamei ela e mandei o meu WhatsApp. Eu falei assim, ah, eu tô realizando um sonho e eu queria muito que fosse ficar, ficasse da minha carinha, né? Do meu jeitinho. Se você não topa uma parceria comigo. E, gente, na mesma hora, ela me mandou um WhatsApp e a gente já conversou. E parecia que eu conhecia ela, assim, da minha vida inteira, sabe? A gente marcou pra ela. E aí, na sexta-feira, ela já veio aqui no espaço, né? Que vai ser a loja. E ela já mediu tudo. E ela já tá, tipo, com o projeto quase pronto. Eu só não vou mostrar pra vocês agora. Mas no Insta, se vocês veem nos stories, eu vou mostrar tudo. Aqui também eu vou fazer tour do espaço antes da reforma. Eu vou mostrar tudo. E aí, ela já topou e foi tão incrível, gente. Sério, eu tô, tipo assim, realizando um sonho. E ontem eu peguei o meu contrato, que eu não vou mostrar. E a chave, gente, da minha loja física. Vocês têm ideia do que isso tá acontecendo. Vocês que me acompanham desde Indeia Tuba. Lá de trás, eu sempre falei que eu ia dar certo se eu abrisse uma loja virtual mesmo. Eu nunca nem sonhei com loja física. Eu não sabia nem que eu era capaz disso. E cá estou eu com as minhas chaves da minha loja física. E o próximo vídeo aqui do YouTube, com certeza, vai ser um tour. Como eu falei nos stories ontem, eu queria gravar esse vídeo aqui também pra deixar registrado. Eu ver toda vez que eu pensar em desistir, que Deus sempre coloca um caminho pra mim, sabe? Porque eu nem queria vender o meu carro. Meu pai já havia falado sobre isso comigo, né? Da gente vender, porque eu não tava usando muito agora. E no meio de uma pandemia, eu consegui realizar um sonho que eu nem sabia que eu tinha tanto esse sonho de abrir uma loja física com o meu nome, do meu jeito, com a minha cara, e eu ser realmente uma dona de loja. Vocês têm ideia do que isso tá acontecendo, gente? Também muito agradecimento pela minha mãe, que ela nunca desistiu de mim. Ela sempre botou fé. Inclusive, foi ela que deu a primeira grana, né? Me ajudou a investir pela primeira vez na loja pra ela nascer. Não tenho nem palavras pra descrever o quanto eu a amo. Queria também agradecer muito o meu pai, porque ele também acredita muito nos meus sonhos. Ele acredita muito em mim, no meu potencial. É, assim, incrível. E ele também é um mega empreendedor. Então, assim, a gente se espelha nos nossos pais. E eu sei que eu me dei o melhor dos dois, sabe? Eu tô bem. Quero agradecer também a minha cunhada Natália, meu irmão, que foi meu fiador. Meu outro irmão, a Carol também. Minhas cunhadas, que eu amo. Porque elas sempre compraram de mim também. A gente sempre teve uma conexão. Posso deixar de agradecê-las também. O Guilherme, gente. Quero muito agradecer o Guilherme. Porque, assim, todas as vezes que eu pensei que ia dar errado, ou que eu precisei trabalhar e tive que deixar ele, mesmo que ele estivesse em casa e eu trabalhando, ele sempre acreditou em mim. E eu tô tão feliz, gente, que eu não consigo nem chorar, tá? Desculpa. Mas eu só queria deixar claro aqui que eu sou muito grata pela minha família, pelo meu namorado. E, nossa, pelo Henrico. Ai, meu Deus do céu. Pela família do Gui também, que me ajuda muito. Minha sogra, que é um amor. E pelos meus fãs e pelas minhas clientes da Uzi, que não seria possível realizar esse sonho sem ter vocês aqui comigo. Me fazendo sonhar e mostrar que cada vez mais a gente pode tornar os nossos sonhos realidade. E isso eu só tenho por causa de vocês. Então eu tenho muito a agradecer. Eu quero que essa loja seja muito mais de vocês do que minha. Eu vou estar lá só pra cuidar mesmo, sabe? Assim, pra cuidar das coisas chatas, das burocracias, dos papéis. Mas o resto da loja é de vocês. Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês. Mas ainda não tá pronta, não tá nem nada. Ela era uma loja de açaí. Eu vou deixar uma foto dela aqui pra vocês. Ela era uma loja de açaí, mas agora a gente vai reformar, né? A Aida tá fazendo todo o projeto. E eu espero também... Eu quero agradecer muito a Deus também por ter me abençoado. E por... Eu sei que ele não dá desafios que a gente não possa aguentar, né? Então eu tenho certeza que vai dar muito certo. E eu conto muito com vocês também pra me ajudar. Pra quem é de Santo André, todas muito convidadas pra inauguração. Que eu nem sei quando vai ser. Mas vocês sabem que vocês estão super convidadas. E eu espero muito que vocês aproveitem e curtam essa loja. Assim como eu, como se fossem as donas. Porque sem vocês nada disso seria possível. Eu fiz esse vídeo pra contar um pouquinho da minha história. Pra guardar de recordação também. Pra agradecer as pessoas que fazem sempre os meus sonhos. Se tornarem realidade. Pelo meu carro. Que eu ganhei de presente. Que do nada virou a minha loja. E por tudo, gente. Por tudo. Porque... Tudo que eu faço aqui é com muito carinho. E da primeira vez que eu postei um vídeo aqui no canal. Falando sobre a loja. Eu falei que tudo que você faz com carinho. E coloca o seu amor. Dá resultado. E que o dinheiro vira só consequência de um trabalho bem feito. Mas é exatamente sobre isso. Tudo que a gente faz com carinho, com amor. A gente recebe em troca. O carinho e o amor que a gente colocou. As minhas clientes que são incríveis. E é isso, gente. Então agora conheçam aqui a Yasmin Empreendedora. Próximo vídeo eu vou tentar fazer um mini tourzinho lá. Pela loja. Que ainda é uma loja de açaí. Mas maravilhoso, gente. Tô muito feliz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade assim como eu. Deixem uma mensagem positiva aí pra mim. Que eu vou amar ler. Vou responder todo mundo. E eu amo muito vocês. E a última coisa que eu quero deixar bem claro aqui. É acreditem nos seus sonhos. Eu podia muito bem pegar essa grana e ir pra Disney. Que é outro sonho meu. Mas eu sei que com a loja eu vou conseguir também. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com o outro vídeo do canal. Se inscrevam aí no canal. E muito obrigada pelos 30 mil. Que eu pedi tanto, né? E nem agradeci vocês. Então, muito obrigada. E é isso. Um beijo. E aí, um beijo.